Oi gente, boa tarde! Mais um vlog aqui em Manhattan. Acabei de chegar no terminal e hoje é dia de mais decoração de Natal. Eu vim aqui, fui no The Bessel e hoje é dia de Bryant Park. Eu vou mostrar tudo para vocês, então já sabe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe e venha comer. É o seguinte gente, estou saindo aqui do terminal, vou ir caminhando até o Bryant Park e depois eu quero ir na região da Palm. Mas eu vou gravar outro vlog para vocês, senão vai ficar muito longo. E hoje o dia está bom, está ensolarado, está frio, sim, mas não estando chovendo é a conta. Acabei de atravessar aqui, esse meu terminal fica em frente ao New York Times. E olha, ainda está de dia, ainda tem sol e bora, bora para o Bryant Park. Estou chegando aqui no Bryant Park, olhem a muvuca. Está lotadíssimo, mas pelo menos hoje eu vim preparada com meu estabilizador e vim mais cedo que ontem. Gente, o Bryant Park, olha, nessa época do ano, cheio de lojinhas que eu vou mostrar para vocês o que temos aqui. Tá, está menos muvuca que ontem, porque ontem eu vim aqui de noite, olha. Mas, olha, temos lojinhas de souvenirs. Se eu conseguir filmar, tem muita gente, meu Deus. Está um pouco mais tranquilo que ontem, sorry. Olhem lá do outro lado, olha. Aí vocês tem essas barraquinhas aqui, tem de roupas, tem de produtos, tem de bijus e do outro lado tem de comida. Tem um pouco melhor. Tem uma coisa mole, mas tem algo muito legal. É que elas tenham muito bonito. Os dois fizessem aqui. Aqui está um desnizador. E assim, está linda, é um desnizador. Tem um desnizador. Os dois jogatens finitos. Gostos são dois jogatinhosonais. Tem até pijama aqui Bejus Bolsas Shirts Tem sempre lugar pra sentar aqui Só que como tem muita gente É difícil, né? Mas aqui, ó Obras de artes, almofadas Nossa, onde você tá indo com esse carrinho? Bejus, como eu falei pra vocês Gente, senhor amado Eu fiquei ali trancada numa mumu Que eu não consegui gravar pra vocês Uma parte ali Mas agora, it's over here Mas agora eu tô passando aqui por umas lojinhas E aí tinha um moço abanando Só que eu falei Tá gravando pra mim E ele assim, ó Abanando do lado contrário Mas enfim Tem várias lojinhas aqui legais Tem artes alunias de Natal Muito legal A árvore do Bryant Park E como eu falei no ano passado Essa árvore Ela já foi mais decorada E esse ano Eu só tô com umas lojinhas amarelas Tá bonito igual, né? Mas No primeiro ano que eu vim aqui A árvore estava toda decorada Com luzes vermelhas Azul Tinha bolinha Tinha tudo E agora E agora ela só tá com esses brilhos aqui, ó Esses brilhos amarelos, dourados E aqui, ó Eu ia mostrar pra vocês A pista de patinação Mas não tem ninguém Porque de tempos em tempos Eles De minutos em minutos, né? Acho que de hora em hora Eles vêm aqui, ó Limpar Não sei como é que chama isso O nome Enfim, eles estão arrumando A pista de patinação Pra que ela possa ser usada de novo Ó, gente Essa árvore aqui do Bryant Park Várias lojinhas em volta E essa aqui é a área da pista de patinação Deixa eu ver se eu consigo aqui E lá tá uma muvuca Lá onde tem as bancas para comprar comida Já começa aqui, na verdade, né? Isso aqui, não sei o que é isso Mas parece alguma comida típica Sanduíche, donut Olha a muvuca, gente Lotado Ó, tem hot dog Tem donut Se eu conseguir chegar mais perto aqui Pra mostrar, vamos ver Vamos ver se dá Ó Chocolateria Super famosa Aqui, ó Vamos ver os preços Donuts Oshiii Ah, não tá tão caro assim Lixo, eu queria mostrar pra vocês Tem frango frito Aqui tem o Waffles Tem muita opção Muita, muita opção Gente, tem até foto aqui, ó Souveneir Claro que é pago, né? Fotos profissionais do Bryant Park Eu não lembro disso aqui no outro ano Vamos ver aqui Welcome to the ring Ticket E cadê aquela tabela de preço? Eu queria ver quanto que tá esse ano Mas Eu sei que tem ticket de Tem ingresso de vinte e poucos Trinta e poucos E quarenta e poucos dólares Dependendo da época do ano Do dia E da hora Ó, gente Mas é importante eu falar aqui Uma coisa Que Você vem Você pagou o aluguel do patins Tem lugares aqui em Nova York Que você Só traz seu patins E usa E aí eu não sei qual o valor Se precisa realmente Cagar alguma coisa Deve ser, né? Só pelo uso da pista Mas outra vez Que eu vim aqui Eu patinei no Bryant Park Foi vinte e poucos dólares Porque eu fui depois do Natal Então Conforme a época Você vai Vai ser mais barato E eu devia ter trazido Cadeado Pra deixar minhas coisas Porque aqui Eles não tem Cadeado Aí como é que você Vem, né? Com bolso e coisa Eu não lembro se você tava Cadeado Outra vez Mas aí você paga Pelo cadeado E aí não era E aí não era E essa é a pista aqui De patinação, gente Do Bryant Park Que tá aqui Atrás de mim Não sei se dá pra ver muito E agora eu quero ir lá No MetLife Building Que tem uma decoração Bem legal Que é O prédio do Grand Central Terminal Chegando aqui no Grand Central Terminal E eu quero ir no MetLife Building Que... Ah, meu Deus Pôr fora no meio caminho Que... Que legal Essas árvores aqui Olha, tem uma árvore gigantesca ali Eu vou ali Ai, nem que eu preciso ir mesmo MetLife Building Vamos pra lá Cara, muito legal Muito, muito, muito legal Bastante gente tirando foto aqui Olha, na imagem não fica tão, tão legal Vou tentar virar a câmera aqui E vamos ver se as luzes Não atrapalham a imagem Vamos ver Ah, até que não, ó Bastante iluminada aqui Muito legal essa área Muito, muito show Cheguei, gente Olha essa guirlanda gigantesca Ai, eles botaram árvore esse ano Porque ano passado não tinha árvore Que coisa mais linda Eu amo essa guirlanda Tiro foto todo ano aqui Então, gente Queria tirar foto aqui Mas, ó Não sei se vou conseguir não Tá babado Mas, pelo menos, ó Como vocês podem ver A rua está tranquila Quase ninguém passa por aqui E... Olha que linda essa guirlanda A coisa mais linda Olha que linda essa árvore Ela não tá focando Foca, 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 foca Ah, agora sim Tá muito, muito linda Meu Deus A doutora vez que eu vim Tinha uns presentinhos aqui Esse ano não tem muita coisa não E é isso, gente Vou terminar o vlog Por aqui com essa árvore Com essas luzes lindas Atrás de mim Esse ano a árvore não está Tão decorada Como os outros anos Mas, pelo menos, temos árvore Porque ano passado não tinha Só tinha guirlanda E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vlog do vídeo de hoje Quis mostrar um pouco Do Bryant Park E do Matt Life Beauty Então, ó Já sabe Se você tem alguma dúvida Em relação a Nova York Decorações Enfim, deixa aqui nos comentários Que eu respondo E se você gosta Desse tipo de conteúdo Já sabe Se inscreve aqui no canal Deixa o like Compartilhe E até o próximo vídeo Feliz Natal Beijo Tchau